Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início aqui a um vlog de leitura neste canal, né? Peguei a dica de vocês para fazer um vlog temático aqui no mês de outubro, não é mesmo? Essas foram dicas que vocês deixaram para mim no vlog anterior. Então, eu tinha pensado primeiro em continuar as leituras que eu comecei naquele vlog, que se encaixariam de alguma forma aqui nesse nosso mês temático de horror, mistério e morte. Um deles foi, então, O Que Terá Acontecida a Baby Jane, já tem vídeo aqui no canal, vai ter link na descrição do vídeo. E o outro era este livrinho aqui, ó, Morcegos, aliás, ou Morcego, do Joe Nesbaw. Mas, gente, pensa num livro que começa bem e vai te perdendo ao longo do caminho. Este aqui é o primeiro romance do Joe Nesbaw. Eu tinha lido ali as primeiras 20 páginas, sei lá, e comentado com vocês brevemente no vlog anterior. Dei continuidade aqui essa semana, mas achei este livro muito fraco, gente. Não me prendeu. Ele foi, como eu disse para vocês, ele foi me perdendo aqui ao longo das páginas. O autor aqui tentou colocar muitas coisas e desenvolveu pouco todas elas, né? Para criar aqui, então, essa história de investigação. O autor é norueguês e seu alter ego, talvez, o inspetor Rola, que aparentemente aparece em todos os seus livros, é um cara que é chamado Austrália porque aconteceu um crime lá com uma moça norueguesa. Então, ele vai participar das investigações. Só que, em meio a essas investigações, a gente descobre que ele é um cara meio quebrado, ele tem um problema com bebidas, aparentemente ele foi afastado durante um tempo aí de seu cargo por estar dirigindo bêbado e ter causado a morte de um colega, que era seu melhor amigo. Então, assim, vai vendo a profundidade aí, né, do drama deste personagem que foi raso, né, foi mal trabalhado aqui neste livro. Eu acredito que nos próximos talvez isso seja melhor desenvolvido. Mas, então, ele tem esse problema com bebida, ele também acabou de perder seu grande amor, a gente não sabe exatamente como. Fiquei em dúvida se essa moça morreu ou se essa moça simplesmente deu pé na bunda dele por conta de bebida, não é mesmo? São muitos detalhes que estão aqui para dar uma profundidade aqui neste personagem, mas que foram mal desenvolvidos, a meu ver, tá? Como é uma longa série sobre este mesmo personagem, só posso imaginar que mais para frente isso vai ser melhor explorado, digamos, tá? Mas aqui você tem também todos aqueles, né, todos aqueles clichêzões desse tipo de história, sabe? Então, ele é gato e a amiga da moça que foi assassinada, que meio que trabalha num bar também, a moça também trabalhava num bar, então é a moça mais bonita da região e vai se apaixonar por ele, eles vão ter um caso e isso vai terminar praticamente, como não poderia deixar de ser. E você tem também uma vontade de explorar a cultura da Austrália, que é muito diferente da cultura da Noruega. Só que é tudo muito estereotipadinho, né? Você tem aqui a questão dos aborígenes sendo tratado de um jeito muito, sei lá, quase cômico no momento, e aí você tem um assassinato de uma dessas figuras. Então, não sei, gente, este livro não deu liga, sabe? São muitos elementos jogados e me parece que nada deu certo, né? Eu cheguei aqui ao final deste livro pensando, era isso? Enfim, existe uma infinidade de autores também, como o John Aswell, né, que também escrevem aí bons livros de detetives e etc. Eu tenho, acho que, até o volume 5 dessa série. Vou continuar tentando, mas não prometo nada, sabe? Só posso esperar que o próximo caso seja um caso no meio da neve, né, da Noruega ou da Suécia, sei lá, que contribua aí para um climão que me agrada nesse tipo de história. Gente, este livro não me agradou, então não vou nem perder muito meu tempo aqui, nem o de vocês também reclamando, tá? Mas vocês aí que gostam do John Aswell, vocês podem me recomendar aí os livros dessa série que vocês realmente acham que valem a pena serem livros, tá? Ao longo deste vídeo eu vou dar algumas dicas de outros contos também que não apareceram no canal neste mês. E peguei para ler também, pessoal, e vou comentar aqui com vocês em diversos takes, a leitura do Rebeca, da Daphne de Morrie. A ideia era ter gravado este primeiro take antes de começar aqui a leitura, mas algo deu errado aqui, tá? Eu já li os sete primeiros capítulos, ó, tô aqui na página 88, vou começar o capítulo 8 agora. Vou mostrar um takezinho aí do livro intacto ainda, agora já tá cheio das minhas marcações aqui, mas enfim. Gente, estou gostando bastante deste livro. Da Daphne de Morrie eu só tinha lido alguns contos, li aquele conto que deu origem aos pássaros, a gente sabe que esta aqui é uma autora toda envolvida aí em questões de plágio, tem uma autora brasileira, inclusive, que escreveu um livro que tem uma história bem parecida com Rebeca, né? A sucessora. Mas eu me lembro que na época em que eu li a sucessora, o pessoal também dizia que a Carolina Nabucco tinha se baseado num romance do José de Alencar. Então assim, nada se cria, tudo se copia, né? Sinceramente, não sei se dá pra gente usar a palavra plágio aqui nesse caso. E de qualquer forma, o Rebeca mesmo eu nunca tinha lido, estou lendo pela primeira vez. Estou gostando bastante do climão que é criado aqui no início. Também é uma história que vai envolver um casarão aí, todo misterioso. O fantasma da primeira esposa deste rapaz, né? Que é um rapaz de seus 42 anos, né? A mocinha que vai se casar com ele é uma jovenzinha de 21, ela tem exatamente a metade da idade do marido, né? No momento aqui em que eu estou na história, eles já se casaram. Ela já se mudou pra Manderley, que é o casarão aqui da história, então. Não dá pra eu dizer que eu não conheço essa história, porque eu assisti ao filme do Hitchcock algumas vezes também. E aquele filme tem um subtítulo, né? Então o filme se chama Rebeca, a Mulher Inesquecível. Não me lembro de tantos detalhes do filme, inclusive ao longo deste vlog eu também vou reassisti-lo. Se der tempo a gente reassiste também a refilmagem que tá na Netflix. Vamos ver, é o único filme do Hitchcock que ganhou um Oscar, né? Vamos ver, aqui onde eu estou na história, né? Como eu disse pra vocês, já li quase 90 páginas. O grosso da história já foi apresentado aqui pra gente. Então, sabia-se que esse cara era um milionário viúvo, cuja esposa era uma mulher muito especial. Eles davam grandes festas ali naquela propriedade e ela morre de repente. Ela parece morta ali, foi afogada talvez, enfim. A protagonista, que é também a narradora da história, é a nova esposa. Essa jovenzinha que perdeu os pais e ela trabalha como dama de companhia de uma senhora bem rica também. Elas estão em Monte Carlo e aí quando esse moço aparece ali no hotel também, a senhorinha vai contar pra ele. Ó, este é fulano, que foi casado com a fulana, que morreu assim, assim, assado. E a mulher era maravilhosa. Só isso que ela sabe. Dali a pouco ela entra em contato com esse rapaz. E esse rapaz é todo diferente, assim, ele não liga pro fato dela ser pobre, dela precisar trabalhar. Então, assim, ela vai se colocando sempre numa situação de inferioridade com relação às pessoas que estão ao redor dela. E a sementinha da ex-esposa falecida, que era maravilhosa, já foi plantada ali na mente dela desde o início. Então, esse complexozinho de inferioridade dela faz com que ela não acredite que ela está sendo, né, sei lá, cortejada por este homem maravilhoso. Ela se casa, eles se casam muito rápido, tá? Isso aqui foi muito rápido na história. Mas tudo bem, ela se muda pra essa casa e a governanta já trata meio assim, assim. Essa governanta também vai conversar com ela e vai dizer o quão maravilhosa era aquela mulher. Inclusive, os aposentos que o dono da casa compartilhava com a esposa ficam numa ala da casa que agora está fechada. A nova esposinha vai ficar num quartinho mais simples ali, num cantinho. Isso foi dito pra ela por essa governanta aí que tá achando que ela é pouca coisa, né, pro rapagão que era ali o dono da casa. Mas, de novo, a história toda é contada da perspectiva dela. Então, eu já tô entendendo aqui que muita coisa é da forma como ela se coloca aqui nessa situação. Junte a isso uma questão de ciúme que ela está sentindo dessa ex-esposa morta. Vamos ver no que é que isso vai dar. O livro mesmo começa com uma descrição bastante etérea dessa casa, né, porque ela vai dizer que ela está sonhando com o Manderley, né. A primeira frase do livro é essa, né, ó. Last night I dreamt I went to Manderley again. Então, na noite passada eu sonhei que estive em Manderley novamente. Então, ela não está mais lá, mas ela sonha todos os detalhes da casa, todas as flores do jardim. E é uma casa descrita daquele jeito bem gótico mesmo, né. Aparentemente é um casarão que agora está em decadência, mas no momento em que ela chega, tá tudo bem. É só a presença de Rebeca, né, este fantasma que talvez só exista na cabeça da personagem principal, né. Tá cedo ainda pra gente decidir. Vou ler aqui o livro ao longo da semana e vou comentando com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vou caminhar aqui um pouquinho enquanto eu converso com vocês sobre este livrinho aqui, do Leopoldo Lugones, um autor argentino nascido no final do século XIX, faleceu ali na primeira metade do século XX, serviu de grande influência para outros autores argentinos que nós conhecemos bem, não é mesmo? Cortázar e Borges. Pois é, este livro aqui é uma coletânea de contos. Nós temos uma outra coletânea dele publicada aqui no Brasil, mas é essa aqui a que eu tenho em casa, foi a que eu peguei para ler essa semana. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o livrinho difícil, viu? Os contos aqui são muito, sei lá, metafísicos demais para o meu gosto, até mesmo para leitores de Borges, talvez vocês deem uma encrencada aqui neste livro, tá? Imagine alguém que pega, por exemplo, aqueles textos do Paul, tipo o caso do Sr. Valdemar, ou aquele do cara que quer fazer um balão para chegar à luz, esqueci o nome, é até um romance, né? Acho que o pessoal considera o único romance do Paul aquela história, porque é meio longuinha mesmo. Então, tem todas aquelas explicações científicas, mas o Paul tinha um senso de dosagem muito interessante, né? Para a criação de seus contos, né? Então, ele não te cansava com aquelas explicações todas. Não é o caso do nosso amigo Lugones aqui, tá? Tem alguns contos que são pura explicação científica, né? Entre aspas, daquilo que, né? Ele vai propor aqui na história. E aí acaba o conto, acaba aquela explicação e pronto, sabe? Gente, para mim foi bem complicado este livro, tá? Pode ser que alguém aí tenha lido, achado tranquilão e maravilhoso, não foi o meu caso. Deste livro aqui, eu só adorei um conto. É sobre esse conto que eu queria conversar com vocês hoje. O conto se chama A Estátua de Sal, e é uma daquelas histórias que, se você não tem um conhecimento de imprévio de Antigo Testamento, talvez você fique meio perdido. Porque aqui a gente precisa se lembrar da história de Lot, ou de Lot, né? Depende aí da tradução de vocês. Que era um cara que vivia em Sodoma, e Deus permite que ele salve sua família, né? Ele falou, vai até lá, busca a família. Mas a regra era clara, né? Deus tinha dito, olha só, tudo bem, vocês podem sair de Sodoma, mas vocês não podem olhar para trás. Então tá todo mundo lá, saindo, né? Fugindo de Sodoma, o bicho já tá pegando, mas a esposa de Lot não resiste e olha para trás. E aí, imediatamente, ela se torna uma estátua de sal. É o título do nosso conto. Note que eu já tinha lido tudo isso do livro, eu já estava quase desistindo, tá? Quando eu chego a este conto aqui, que é sensacional, pessoal. Então, aqui o que nós temos é uma história que, quem já leu, sei lá, pelo menos o Ficções e o Aleph, vocês vão terminar a leitura deste livro e vocês vão pensar assim, cara, se eu não soubesse que eu estou lendo uma coletânea de contos do Lugones, eu com certeza pensaria se tratar aí de um conto de Borges retirado de um desses livros. Então, o que nós temos aqui é a história deste monge, ó. O nome dele é Sozistrato, ou Sozistrato, né? Não temos acento, mas enfim. E ele vivia nesse mosteiro no meio de um deserto, era aquele tipo de mosteiro em que os monges fazem aquele voto de silêncio, passam a vida em silêncio e você tem o diabo em pessoa indo tentar esses monges, né? Tentar fazer com que eles quebrem seu voto de silêncio, né? Esse tipo de coisa, mas eles ficam lá firmes e fortes, né? O bicho está pegando no mundo lá fora, mas o diabo está lá, se entretendo, né? Tentando fazer com que aqueles monges falem, né? E isso não vai acontecer. Um por um, os monges vão falecendo de velhice mesmo e só sobra o Sozistrato. Ou Sozistrato, não sei direito aí a pronúncia do nome dele. Vocês estão vendo aquela árvore ali atrás? Cara, depois que a gente leu Salgueiros do Algenor Blackwood, né? Que foi o nosso encontro de domingo passado? Árvores se tornam coisas estranhas. Se ela se aproximar de mim aqui, neste banquinho que eu estou sentada, eu vou levantar e vou embora, tá? Mas então... Enfim, só sobrou este monge ali naquele mosteiro. Agora está fácil para o diabo, não é mesmo? O que ele vai fazer? Ele vai se disfarçar de peregrino e vai chegar lá pedindo ajuda, aquela coisa toda, o monge não pode negar ajuda. E ele vai contar que ele andou para cima e para baixo, mundo afora e passou pela estátua de sal. E aí ele vai plantar uma sementinha na mente de Sozistrato. Ele vai dizer o seguinte, olha só, coitada daquela mulher, né? Vai passar a eternidade ali parada como uma estátua de sal no meio do nada. Você podia ir lá, batizá-la e tirá-la daquele tormento. Mas aí, pessoal, vocês têm que se lembrar do seguinte, aquilo ali era uma regra do Deus das Escrituras, do Deus do Antigo Testamento. Ele disse assim, olha só, você não vai olhar para trás. E ela olhou. Então será mesmo que ele pode ir até lá simplesmente batizá-la e pronto, né? Tirá-la daquele sofrimento. Mas enfim, já plantou a sementinha, dali uns dias o diabo vai embora. E dali uns dias também, o próprio Sozistrato vai meio que receber um aviso divino de que tudo bem, ele pode fazer isso. Olha só, nessa luta interna, né? Transcorreram meses até que por fim o monge teve uma visão. Um anjo, se ele apareceu em sonhos e ordenou-lhe que executasse o ato. Tá pronto. Missão dada, missão cumprida. Ele vai lá, faz aquela viagem horrorosa, porque ele não estava tão perto assim do lugar, não, né? De onde era Sodoma. E aí ele chega lá e realmente a estátua está lá. E ele faz aquilo. Bende a estátua e a estátua volta à vida. Mas é uma mulher, assim, cem anos, tá? Não tem como quantificar a idade daquela pessoa tão antiga e os farrapos, né? Das roupas em que ela estava vestida, enfim. É uma visão meio assustadora, porque ele trouxe aquela mulher à vida novamente. Então tá. E aí o monge finalmente fala, né? Vai falar com aquela mulher. Mulher, responde-me uma só palavra. E ela diz, fala, pergunta. Responderás? Sim, tu me salvastes. E aí a pergunta dele é essa aqui, ó. Mulher, dize-me o que viste quando teu rosto se voltou para olhar. Então no momento em que ela se vira e se torna, né? Segundos antes de se tornar uma estátua de sal, o que foi que ela viu? E aí ela entra em pânico. Ela não quer dizer o que é. Olha só, não. Por Elohim, né? Um dos nomes antigos de Deus, né? Não queira sabê-lo. E ele insiste, olha lá, ó. Diz-me o que viste. Não, não. Seria o abismo. Enfim, ele tanto insiste que, olha só a minha marcação. A mulher se aproximou. A sua voz parecia coberta de pó. Apagava-se. Crepusculizava-se, agonizando. Pelas cinzas dos teus pais. E ele lá, firme e forte, ó. Fala. Olha o final do conto. Então, aquele espectro aproximou a boca do ouvido do Cenobita e disse uma palavra. E Sousa Estrato, fulminado, aniquilado, sem dar um grito, caiu morto. Roguemos a Deus pela sua alma. E o conto se encerra, sim, com esse monge, né? Totalmente aniquilado pela descrição daquilo que a mulher de Ló viu ao virar-se para trás. O que será que ela viu? Nós também não sabemos. E o texto se encerra sem que a gente saiba o que aconteceu com a mulher de Ló. Ok, e o monge foi fulminado. E ela continuou vivendo daquele jeito. Será que aquele anjo que apareceu em sonhos, né? Em uma visão para o monge, era realmente um anjo do Senhor? Ou será que era só mais um truquezinho do diabo que o tentava? Bem, o que assusta nesse conto é você imaginar o que será que essa mulher viu ao se virar para trás antes de se tornar uma estátua de sal. A gente não sabe, mas é uma descrição tão terrível. E ela estava lá, né? Tentando, de todas as formas, se esquivar. Ela não queria contar para o monge o que foi que aconteceu, o que foi que ela viu. Mas ela contou, porque ele insistiu. Será que esse monge existiu? Não sabemos. O conto traz vários outros detalhes interessantes, principalmente sobre a estadia do diabo ali naquele mosteiro. Vale muito a pena a leitura, pessoal, mas infelizmente foi o único conto do qual eu realmente gostei aqui desta coletânea. eu espero que ela funcione melhor para vocês. Pessoal, segundo dia aqui de leitura de Rebeca, e eu cheguei à página 214, né? Eu vou começar aqui o capítulo 16. E até o momento que eu posso dizer para vocês é o seguinte, está se confirmando cada vez mais que seja lá o que está acontecendo, está acontecendo na cabeça da personagem. Porque, meu Deus do céu, ela tem 21 anos de idade, ela casou assim com uma pessoa que ela acabou de conhecer, ela já sabia que o cara era viúvo, que ele tinha ficado viúvo há pouco tempo, acho que faz pouco mais de um ano que ele perdeu a esposa, num acidente trágico de barco. Essa mansão Manderley fica bem perto mesmo, ali da praia. Aqui a gente precisa imaginar aquele tipo de cenário em que você tem um penhasco, um mar ali embaixo, mas de qualquer forma ela não caiu dali, não. Ela tinha um barquinho e ela gostava de passear de barco sozinha. Às vezes ela sumia. Ninguém sabia onde ela estava, ela estava lá no barquinho dela. Estranho, não? Pois é. Um belo dia passeando com o marido e com o cachorro da família que já a adotou. E assim, quando o cachorro te adota, te aceita rápido, ou fica alguns dias desconfiado de você, mas dali a pouco já faz amizade, significa que ele percebe que você é uma boa pessoa, né? De modo que sim, essa moça é uma criatura fofinha e tudo mais. Bom, eles estão passeando ali com aquele cachorro, na beira da praia, e ela vê uma cabana. O marido se retira, está ela lá sozinha passeando com aquele cachorro. Só que aquele cachorro dá uma sumida, né? Não está obedecendo, né? Ela está chamando, o cachorro não está vindo. Então ela resolve que ela precisa de uma cordinha ou algo do tipo. Então ela vai até a cabana para ver se, sei lá, de repente o pescador que mora ali tem uma cordinha para emprestar. Só que a casa está meio que vazia, a porta está aberta, ela acaba entrando. E assim, a cabana é super bem mobiliada, né? Bom gosto mesmo. Ela está lá futricando, aí aparece um personagem que é bem interessante aqui nessa história. É um rapaz que tem algum problema cognitivo. Ele trabalha ali, né? É um adulto já. E ele diz algumas coisas que ele não deveria dizer. Como, por exemplo, que a Rebeca ficava ali naquela cabana. Eu estou chamando de cabana, mas eles chamam aqui de cottage. São aquelas casas de campo, sabe? Mas como estamos aqui neste ambiente praiano, enfim. E é desta casinha que você tem, sei lá, o mini porto, onde ficam ali os barcos da família. É onde ficava o barquinho dela. E esse cara acaba dizendo para a narradora, né? A narradora não tem nome, né? Estou deixando isso bem curioso, então. Ele vai dizer para a narradora que a Rebeca não gostava que ele a ficasse observando. Ninguém gostaria, não é mesmo? Mas aparentemente ela fazia alguma coisa ali dentro daquela casinha que ela não queria que ninguém soubesse. Os detalhes sobre a morte da Rebeca, quem vai contar, na verdade, é a governanta, né? A Mrs. Danvers, que morre de saudades da Rebeca e cuida dos quartos dela, né? Dos aposentos dela, como se ela tivesse saído e já tivesse para voltar, sabe assim? Ela tira o pó todos os dias, mantém as roupas todas arrumadas no guarda-roupa. É um negócio meio bizarro. Essa governanta tinha um relacionamento estranho com a Rebeca, mas aos poucos a gente vai percebendo que todo mundo tinha um relacionamento estranho com a Rebeca. Ela era a vida da festa. Ela dava festas maravilhosas, né? Bailes incríveis ali em Manderley. Agora que ele está casado, né? E essa mocinha precisa retribuir visitas, né? Porque afinal de contas, o que faz a esposa de um bilionário? Recebe visitas e retribui essas visitas. É basicamente isso que ela está fazendo aqui neste livro, neste momento. E aí todo mundo que ela conhece tenta convencê-la a retomar esses grandes bailes em Manderley. E ela é tipo, sei lá, a pessoa mais simples do mundo. Ela não faz a menor ideia de como preparar um grande baile numa mansão incrível. Mas tá, aqui também ela vai conhecer a avó do marido. Quem vai levá-la para conhecer essa avó, que já está lá no comecinho de Alzheimer ou algo assim, é a cunhada, que é a única personagem legalzona aqui deste livro. Ela é toda despojada, ela não está nem aí se a menina era uma pobretona antes de se casar com seu irmão. Ela pega a menina e leva lá para visitar a avó. E a avó, teoricamente, já deveria saber que o neto se casou novamente. Porque a Beatriz mesmo, né, essa moça aí, a cunhada, já tinha escrito uma carta para a avó contando tudo. E a avó, aparentemente, estava muito curiosa para conhecer a nova esposa. Mas chegando lá, ela não se lembra dessa história. E ela fica perguntando sobre a Rebeca, né. Por que a Rebeca não veio? Então, até essa avózinha também era absolutamente apaixonada por Rebeca. Todos eram. Ela é descrita aqui como essa mulher lindíssima, muito simpática, adorável, divertida. Todos amam Rebeca, menos uma figura aqui chamada Frank. Esse Frank é meio que um amigo da família. Eu acho que ele tem algum tipo de relacionamento profissional também com o marido. Mas esse cara não gosta muito de falar sobre Rebeca, né. A narradora vai insistir com ele em alguns momentos. Ele vai dar umas respostas, assim, também muito enigmáticas. O que dá para dizer até o momento, eu já estou aqui quase na metade. Faltam algumas páginas para eu poder afirmar que estou na metade do livro. Então, até o momento, o que eu posso dizer para vocês é Rebeca aprontou alguma. Aparentemente, ela estava sozinha naquele barco no dia em que ela desapareceu. E assim, detalhes horríveis contados pela governante, hein. Ela foi encontrada dois meses depois. Você imagina aí uma pessoa que morreu afogada, que foi encontrada dois meses depois. Então, o que antes parecia uma coisa muito simples. Ah, ela se afogou ali na praia, perto de casa. Está ficando cada vez mais complicado. Aparentemente, a morte dessa moça é um grande mistério. Isso está intrigando a nossa narradora, que passa mais da metade dessas páginas aqui que eu li até o momento, se comparando com Rebeca. E é uma coisa, assim, meio chata de se ler, sabe? Porque ela não é tão bonita quanto a Rebeca. Ela não é tão graciosa quanto a Rebeca. Ela não é tão educada quanto a Rebeca. E aí, conforme ela vai entrando nos cômodos da casa, ela fica imaginando o que Rebeca faria ali. Onde ela colocaria aquela florzinha? Então, ela tem um misto de curiosidade por essa figura que absolutamente todo mundo amava. E continua amando, como no caso ali, né, da avózinha que se esqueceu que Rebeca morreu. E também da própria governanta, que trata a casa como se ela ainda estivesse ali. Então, é esse misto de curiosidade e de ciúme da esposa que se foi. O próprio marido não falou nada sobre Rebeca ainda. Ele é aquele tipo de cara pragmático. Ele tem muita coisa pra fazer. Ele não tem tempo pra essas bobagens da nova esposinha. Enquanto isso, ela fica lá imaginando o que Rebeca estaria fazendo neste momento, se ela estivesse ali, sabe? Ela é meio chata. Tô torcendo pra que nessa segunda metade aqui do livro, ela se torne uma detetive. E deixe de lado aí essa esquisitista. Ela fica se comparando o tempo todo quanto... Bom, outra figura interessante que apareceu aqui neste livro também é um cara que veio visitar a Mrs. Denver quando ele sabia que ninguém estava em casa. Só que a narradora volta pra casa, assim, meio que sem avisar ninguém. E tá lá aquele cara. Aquele cara, aparentemente, foi visitar a Mrs. Denver. Então, eles acabam sendo apresentados. É um cara todo esquisito. É um cara meio nojentão, assim, meio galante demais. Uma coisa forçada, assim, sabe? Mas nesse ponto, a visita já tá pra terminar. Então, ele sai dali meio que pedindo pra narradora não contar pra ninguém que ele esteve ali, né? O dono da casa não pode saber. Depois a gente descobre que esse cara era um primo da Rebecca. Por que esse cara é uma persona não grata em Manderley? Não sabemos ainda. Só sabemos que o marido não gostava dele e não pode saber que ele esteve ali. Agora, o que exatamente esse cara estava fazendo ali conversando com a Mrs. Denver? Então, perceba. O mistério na história, né? E o climão criado por aquela casa é muito mais interessante neste livro do que a história da narradora. Que é meio chata de galocha aqui. A gente só pode torcer pra que ela melhore aqui, né? Então tá, vou continuar a leitura e daqui a pouco eu volto. Hoje a gente vai fazer café italiano nessa cafeteirinha aqui que eu ganhei. Presente da Marina. Já estou usando quase todo dia, viu Marina? Mas então... Pra quem gosta de café, eu recomendo. Então vamos lá. Eu tinha visto em algum lugar que o pó ideal de café pra você usar nesse tipo de cafeteirinha é o pó de moagem média. Mas, gente, sinceramente, não vi diferença nenhuma. Vou usar o pó normal que eu tenho aqui em casa no momento e vai ser isso aí, tá? Imagina, eu acho que vai ser isso aí. Então, eu vou pegar a minha cama, Amém. Dando continuidade aqui ao nosso novelão maravilhoso, cheguei aqui ao final do capítulo 19 e, minha gente, temos uma revelação aqui no final deste capítulo. Já faz muito tempo que eu não vejo este filme, então eu não me lembrava deste pequeno detalhe aqui, esse desdobramento que nós vamos ter. Bem, tudo começa quando a nossa protagonista resolve ceder à pressão dos amigos da família e dar um baile ali na mansão, né? Só que ela quer fazer um baile aos moldes dos bailes que Rebeca promovia. Daí, tudo bem, tá todo mundo animadíssimo pra voltar aí a essa rotina de festas naquele lugar maravilhoso. E são festas em que as pessoas se vestem a fantasia, geralmente. Então, ela tá lá pensando em que fantasia ela vai usar. O marido, né, que tá sempre brincando com ela por conta da idade, né, da diferença de idade, principalmente, diz pra ela Ah, por que você não vai de Alice no País das Maravilhas, né? Ela até acha a ideia engraçadinha, mas não, não é isso que ela vai fazer. Tem um momento aqui também em que a governanta vê que ela tá lá fazendo desenhos e tudo mais e ela diz assim, ah, por que você não vai pro salão tal aqui da casa onde ficam os quadros, né? A moça acaba se interessando, ela vai até lá ver todos aqueles quadros, mas tem um quadro especificamente que vai lhe chamar atenção. Na verdade, quem chama atenção pra aquele quadro é a própria governanta. É o retrato de uma antepassada do marido, né? Uma mulher toda vestida de branco, né? Um quadro todo bonitão ali. E de tanto, né, a governanta comentar sobre esse quadro e ela prestar atenção ali, ela entende que seria uma excelente ideia se vestir para o baile exatamente como aquela, sei lá, tataravó do cara tá naquele quadro. A ideia meio que foi plantada na cabecinha dela pela governanta, veja bem, mas tudo bem. É isso que ela vai fazer. Ela vai encomendar este vestido em Londres, sei lá. Tem todo um paranauê aqui, difícil pra resolver essa questão desse vestido, mas dá tudo certo, o vestido chega a tempo. A família já tá toda vestida, esperando pela entrada triunfal dessa moça, né, que tá aí se preparando há tanto tempo pra esse baile. E quando ela desce, ela tá lá toda vestida, né, igualzinho àquele quadro. E você tem lá o marido, a cunhada e o cunhado olhando pra aquela mulher descendo, né, as escadas da casa daquele jeito e em silêncio, assim, eles estão todos chocados. E quando ela pisa o último degrau, o marido vira pra ela e diz assim, você tá maluca? Que diabo é isso que você tá fazendo? Volta e se troca. Mas ele tá pé da vida. E ela não entende o que foi que ela fez. Mas ela fica naquele estado, né, de poxa vida, eu achei que fosse abafar com esse vestido aqui, vocês estão me mandando me trocar desse jeito. Então ela tá desolada, mas ela sai, ela não sabe o que fazer, ela sai dali e vai se trocar, né, vai pro quarto dela. Aí a cunhada vai até lá e conta pra ela, falou, ó, não sei de onde você tirou essa ideia, mas esse foi exatamente o vestido que a Rebeca usou no último baile, dias antes de falecer. E aí ela entende que aquilo foi uma armação da governanta, vai lá tomar satisfações, é uma conversa horrorosa, a mulher acaba meio que dominando a conversa, dizendo pra ela que ela nunca vai chegar aos pés de Rebeca, porque Rebeca era totalmente maravilhosa, e a menina que tem o complexo de inferioridade vai ficando cada vez menorzinha ali, né. Tem um momento em que ela abre ali a porta de uma sacada, né, que dá pro mar e diz assim, olha só, se joga, você não vale nada. Teu marido não te ama, ele ama a Rebeca, tá com você, sei lá por quê, pra se divertir. E aquilo vai entrando na cabeça da moça, ela quase se joga. Mas não, né, ato contínuo, nós temos aí o dia seguinte, uma confusão danada ali na praia perto de Manderley, e o que tá acontecendo? Encontraram um barco naufragado, que foi identificado como um barco da família, mais especificamente o barco de Rebeca, né, o corpo foi encontrado dois meses depois do acidente, mas o barco nunca tinha sido encontrado, foi encontrado agora. Mas temos um detalhe só áudio aí, trancado na cabine daquele barco está um corpo. E aí quando ela ouve isso do policial, né, ela fica meio chocada, né, poxa, a Rebeca não estava sozinha, né, naquele barco. E aí ela vai procurar um marido, né, porque o marido deve estar desolado, e o marido realmente está desolado. Por outro motivo, ele vai contar pra ela que aquele corpo que foi encontrado no barquinho era o corpo de Rebeca mesmo. A moça que foi enterrada era uma moça qualquer que também tinha sido afogada ali naquele tempo. Por conta do tempo que se passou ali, o corpo estava meio irreconhecível, então foi enterrado como Rebeca, mas ele sabia que o corpo da cabine era a própria Rebeca. Como ele sabe? Momento spoiler aqui, hein, pessoal. Se vocês não querem saber o que vai acontecer, pulem aí pra próxima sessão do vídeo, tá? Tá tudo marcadinho na minutagem. Vou dar o spoiler, hein, com licença. Então, ele vai dizer que ele sabe que aquele corpo é o de Rebeca porque foi ele quem o colocou lá. E aí o capítulo se encerra com ele virando pra esposinha e dizendo isso aqui, ó. Você vai me olhar nos olhos, né, e me dizer que me ama agora? Né, então será que o amor dela por ele é tão imenso assim que vai superar o fato de que ele talvez tenha... Talvez não, né? Ele tá dizendo que foi ele mesmo. Tá afirmando. Esse cara matou a própria esposa. Então é isso. Eu ainda tenho cerca de 120 páginas pela frente. Daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês sobre o desdobramento, né? O que vai acontecer agora com essa moça? Será que ela vai ser a próxima vítima do bilionário bonitão? Daqui pra frente eu não me lembro de nada, gente. Tô, inclusive, bem curiosa pra rever o filme quando eu terminar a leitura. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, estamos aí no fim de um domingo, dia 16 de outubro. E eu terminei de ler este livrinho aqui, ó, que eu comecei ontem de manhã. Este aqui é o Noite Polar, da Michelle Paver. Ele tem o seguinte subtítulo, olha só. Uma História de Fantasmas. Peguei este livrinho pra ler, assim, despretensiosamente. E, meus amigos, que livro é esse? Primeiro, preciso agradecer a Bá, do Livros e Filmeiras da Bá. Foi ela quem me enviou este livro. Cadê a cartinha dela? Vou guardar aqui na orelha. Tá aqui, viu, Bá? Então. Ela me enviou este livro no ano passado, salvo engano. E eu só tinha ouvido falar desse livro anteriormente em um vídeo da Veves Valadares. Vou deixar o link pro vídeo dela na descrição. Deem uma olhadinha lá. E a Bá me conta na carta que ela me enviou este livro porque ela sabe que eu gosto de histórias que se passam à noite ou no meio da neve. É basicamente isso que você vai ter aqui. Então, aqui você tem a história desse rapaz, desse jovem, né, que vai aceitar um emprego. Aí tá passando por um momento periclitante em termos financeiros na vida, não é mesmo? E ele resolve, então, aceitar este emprego, né, esta expedição que tá indo rumo ao Ártico. Ele é um cara meio isoladão, assim, sabe, não tem amigos, os pais já faleceram faz tempo, ele é meio desgarrado. Então, assim, ah, vou passar um ano no Ártico, tá joia, vou. E eles vão parar num lugar fictício, né, e, assim, coisas estranhas vão acontecer naquele lugar. Eles vão ficar acampados naquele lugar durante um tempão. Mil coisas vão acontecer. Então, assim, ele não estava sozinho. Tinha, sei lá, uma equipe de quatro, cinco pessoas. Mas coisas estranhas vão acontecendo com essas pessoas, né? ao longo do tempo, de modo que este rapaz vai acabar ficando sozinho naquele lugar durante um tempão. Mas pra ele, tudo bem, porque ele era um cara isoladão e etc., como eu já tinha dito pra vocês. Ele fica lá. Ele fica lá com os cachorros, né, os huskies, que foram junto ali pra ajudar, né? E ele não gostava de cachorros, mas, dadas as circunstâncias, ele se vê obrigado a conviver com aqueles cães, ele acaba ficando amigo. As coisas estranhas que vão acontecer com essas outras pessoas vão desde um cara que vai ficar doente antes de entrar no navio, tem um outro que vai ficar machucadão e aí um deles precisa acompanhá-lo até o hospital mais próximo, que fica longe pra caceta, né? De modo que ele acaba ficando sozinho, como eu já disse pra vocês. E aí, meus amigos, antes dele ficar totalmente isolado naquele lugar, onde ele fica coletando uns dados ali, enfim, ele tem tarefas a cumprir naquele lugar, certo? Ele já tinha notado algumas coisas estranhas. Eu li este livro um pouquinho antes de ter lido Os Salgueiros do Alderman Blackwood. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês, aqui, né? Enfim, sei lá, pra vocês darem uma olhada. Maravilhoso aquele conto. E aí, a gente nota, né, alguma inspiração que a Michelle Paver claramente tirou lá dos Salgueiros também. Então, por exemplo, tem um momento em que esse cara tá ali na beira de um rio e aí do outro lado da margem ele vê um cara esquisito. Antes dessa aparição, parecia que você tava seguindo aqui uma história meio Moby Dick, né? Você tem lá o Ismael aceitando aquele emprego ali meio que por necessidade mesmo e também por vontade de participar de uma aventura ou algo do tipo. Inclusive, você vai ter uma menção à Moby Dick aqui no comecinho também. Você tá acompanhando aquela história, mas aí aparece aquela figura esquisita. A aparição dessa figura me lembra duas coisas. Me lembra a aparição do rapaz dos Salgueiros, né, que tenta avisar o pessoal pra sair daquela ilhazinha amaldiçoada, mas eles simplesmente ficam lá olhando pro cara, chega o momento que o cara faz o sinal da cruz e desaparece rio abaixo. Pois muito bem. Aqui vai aparecer um cara do outro lado da margem que é muito estranho. Principalmente porque ele tem um ombro muito mais alto do que o outro. Então, depois de ter lido o Salgueiros, eu saquei aí uma certa referência, mas isso aqui, durante a leitura, né, antes de ter lido o Salgueiros, me lembrou de um filme antigo com o pai da Angelina Jolie, sabe o John White? O filme se chama Deliverance. Eu nem sei o nome desse filme em português. Cara, eu vi esse filme quando eu era criança e eu nunca me esqueci da forma em que um corpo ali de uma daquelas pessoas vai aparecer no meio daquele rio. Se você já assistiu o Deliverance, você sabe do que eu estou falando. Aquela cena me chocou de um jeito que depois, já adulta, eu reassisti o filme e falei, pra que eu tô vendo isso de novo? Esse Deliverance é um daqueles filmes horríveis que eu não sei por que a gente assiste. Então, antes de existir a Serbian Movie ou até mesmo, sei lá, a Centopéia Humana, já existia Deliverance com o John White. O cenário de amigos que vão pro meio do mato, eles vão caçar, se não me engano, e dá tudo muito errado. Mas, na verdade, esse filme não tem muito a ver com esses outros dois que eu mencionei, não, porque ele é um filme bom. Ele só é pesadíssimo, então não sei se eu recomendo pra vocês. Bem, essa aparição estranha pode ou não ser o fantasma que vai assombrar aqui este nosso amigo quando ele fica sozinho na cabaninha dele. Esperando os outros voltarem, mas será que os outros vão voltar? O desenrolar da história não me agradou tanto, assim, sabe, o final, assim, eu achei que poderia ter acontecido alguma outra coisa naquele final. Não dá vontade de parar de ler. Fazia tempo que eu não li um livro que me dava vontade de entrar no banho com ele, sabe? Só pra não perder tempo e querer saber logo o que vai acontecer. Então, se você também gosta desse tipo de história, desse tipo de climão no ático, gente, sério, já tá fazendo um certo calorzinho aqui em São José dos Campos. Mas você entra nessa história e você sente frio. É um negócio impressionante. Recomendo fortemente este livro. Vou recomendar não só o vídeo da Bevis, como o vídeo da Bá, também, que eu acabei vendo depois. Vou deixar os links na descrição do vídeo. E, assim, eu já segui a Bá no Instagram há um tempão, mas eu não tinha me dado conta de que ela tinha um canal no YouTube. E o YouTube também tem essas coisas, né? A gente se inscreve no canal, eu já estava inscrita, pra vocês terem uma ideia. Mas eu não recebi as notificações. De qualquer forma, redescobri o canal dela, achei essa resenha. E achei também, gente, uma live de mais de três horas de duração maravilhosa dela com o Rubens. Você aí, que é das antigas, aqui dos canais literários, você deve se lembrar dele também. Olha só. Eu sou tão velha aqui no YouTube que eu me lembro do primeiro nome do canal dele, que era Rubisco, ó. Isso faz muito tempo. Então, e já faz muito tempo porque eu não recebi a notificação do canal dele. Há muito tempo mesmo, tipo, sei lá, uns cinco anos. Tanto é que eu até achei que ele tivesse desistido do canal, mas fiquei bem feliz de tê-lo encontrado na live com a Bá. Fui checar se eu ainda estava inscrita no canal dele e não estava. Então, assim, eu não sei se é porque nossos canais são muito antigos, eu não sei o que acontece aqui nessa plataforma, mas vira e mexe, vocês são desinscritos dos canais. Eu não sei se isso acontece com os canais mais novos também, mas enfim. Tenho aí cerca de cinco anos de vídeos do Rubens pra colocar em ordem. Eu sempre me lembro dele nessa época do ano porque ele fazia também esses especiais de Halloween. Bem antes de eu começar a fazer esses especiais, ele já fazia também. Então, assim, nessa época do ano eu sempre me lembrava dele. E tanto a Bá quanto o Rubens tem, assim, um nicho de interesses que é bem interessante. Eles gostam de coisa velha. Livro velho, filme velho. Olha, as coleções de livros deles, gente, é só coisa que a gente nem encontra mais em cego, sabe assim? Acho maravilhoso. Então, se você gosta também de velharia como eu, vocês vão amar os canais dos dois. E eles têm também esse gosto mais pelo macabro, maravilhoso. Vou deixar os links pros canais dos dois na descrição do vídeo. Não deixem de visitá-los. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E vou deixar o link pra live também. Então, vou aproveitar pra agradecer a Bá mais uma vez pelo livro. Gente, sério, procurem este livrinho aqui. Vocês vão gostar também. A história de fantasmas é bem boa. E só torço pra que o final do livro funcione melhor pra vocês aí também. Mas é isso. Olha o que você vê, Marli. A foca é tua. Olha o que você vê. Lógio é forte, né? Ai, ai. Eu tenho gostado. Cheio do seu bem e tudo mais. Ai, mas é maravilhoso. Ah, é muito bom. É bom demais. Em setembro, eu comecei a ler este livro aqui, ó. É uma coletânea de contos apresentados pelo Alfred Hitchcock, né? Ele tinha um programa de televisão parecido com Twilight Zone, onde ele aproveitava histórias que ele achava boas, mas que não davam ali filmes, né? Então surge essa ideia dele ter esse programa de televisão. Era uma coisa comum naquela época. Existiam vários seriados de histórias de mistério e terrorzinho e coisas do tipo. E ele passa a ter esse programa de televisão. Salvo engano, durou dez anos. E teve também até umas edições, né? Mais novas, né? Mesmo esquema do Twilight Zone. No comecinho dos anos 80, ainda tinha, né? Temporadas aí do Alfred Hitchcock Presents. E junto com o seriado, saiam também essas coletâneas de contos com a assinatura dele. Na década de 70, deixa eu só confirmar aqui pra não dizer besteira pra vocês. Na verdade, esta edição que eu tenho em mãos aqui é de 1969, então. De 69 até a década de 70 todinha, a Editora Globo publicava estes livros por aqui. E eu ganhei um pacotinho cheio desses livros de Vera Coim. Ela me enviou esse pacotinho no ano passado, mas eu só consegui começar a ler agora. Então, li esse voluminho aqui que se chama Um Pouco de Seu Sangue e Outras Histórias. A Vera é uma pessoa muito querida. Ela tem um Instagram literário, ela tem também um canal aqui no YouTube onde ela posta vídeos todo domingo de manhã. É uma delícia acompanhar as leituras da Vera, gente. Ela também é apoiadora aqui do TLT, enfim, me mandou esse pacotinho. E olha que bacana. Eu tapei aqui o nome completo dela, mas tem ali o Ex Libris. Gente, isso aqui é relíquia. E o curioso aqui neste livro é este selinho aqui, não sei se vai dar para focar direitinho aí para vocês. O selinho da livraria onde ela comprou este livro. Olha só, Livraria Aeroporto 2 de Julho, que é o nome do aeroporto de Salvador, Bahia. Queria muito saber se a Vera comprou este livro aqui em viagem. Conta para a gente depois, Vera. E o bacana também é que tem um outro carimbinho aqui de Ex Libris, só que dessa vez com a data, aí eu já não sei se é a data em que ela começou ou a data em que ela terminou a leitura. Mas dá uma olhadinha aí, julho de 1982. Gente, eu era um bebê. Eu nasci no finalzinho de novembro de 81. Tinha acabado de completar oito meses aqui. Cara, muito legal. E o livro está novíssimo. Mas então, este livro é composto por oito contos. O primeiro deles é o Um Pouco do Seu Sangue de um autor chamado Theodore Sturgeon. Este é o maior conto dessa coletânea. Ele tem mais de 100 páginas. Eu li isso aqui em um dia sem conseguir largar. Porque assim, é um tipo de conto meio hipnótico. Você começa achando que está lendo sobre uma determinada coisa, mas aos poucos você tem um autor que vai subvertendo tudo aquilo que você acha que você está lendo. Então, vou comentar com vocês este conto que eu achei o melhor aqui desta coletânea. Mas tem também um conto do Fitzgerald chamado Um Pula em Casa. É o mesmo autor do Grande Gatsby. Tem também um conto da Shirley Jackson que eu achei bem legal que é Os Veranistas. E depois tem até uns contos que eu achei bacaninhas, mas não entendi muito bem porque eles estão nessa coletânea. Tem, por exemplo, um conto aqui de um mafioso que vai ser sequestrado por uma outra família mafiosa também. Tem uma história de uma mulher fatal também que assassina o marido para ficar com herança. Mas esse Um Pouco do Seu Sangue aqui eu achei impressionante. Então, aqui você tem a história de um cara que vai ser preso por ter atacado o seu superior. Ele era um soldado. Na verdade, ele já estava preso por ser um desertor e quando o superior vai lá conversar com ele e ver o que está acontecendo, ele o ataca. Só que o curioso é que ele vai atacar esse homem quando ele começa a perguntar sobre o hábito de caça do soldado. Enfim, o departamento psiquiátrico ali do serviço militar vai ser acionado. E aí você passa a ler a troca de cartas entre dois profissionais da área sobre aquele caso específico. Um está dizendo assim isso não tem nada a ver. Eles devem ter tido algum tipo de problema pessoal ali e resolveram daquele jeito horroroso. E o outro vai dizer não, tem alguma coisa aí. Tem um que está indo até lá visitar esse soldado e conversar com ele. E ele pede para esse soldado num dado momento escrever a sua autobiografia em terceira pessoa para ficar mais fácil. E aí esse moço leva dias escrevendo essa autobiografia mas entrega bonitinho ali para o doutor. E aí nós vamos ler aqui toda a autobiografia desse cara. E é uma história que começa até meio chata assim, ele vai se lembrar da infância, de como eles eram pobres e aí a mãe se casa de novo e o padrasto é uma figura horrorosa. Enfim, vai contando essa história difícil. Ele vai conhecer uma namoradinha que é uma moça corcunda e você vai vendo assim caramba, que história difícil de vida mesmo até o momento em que ele entra no exército como uma forma de fuga e também uma forma de ganhar um dinheiro certo. Caça desde pequeno também, de vez em quando ele coloca alguns detalhes aqui a respeito das caças que ele fazia. Depois disso, a gente volta à troca de cartas entre esses profissionais e você tem um deles preenchendo lacunas naquilo que está escrito. Eu achei esse conto muito interessante por conta desse aspecto. Parece que você está lendo uma história convencional de um cara com uma vida muito difícil, que se tornou um soldado, abandona o batalhão porque durante a guerra ele vê ali corpos, enfim, não aguenta aquelas cenas de matança de guerra e ataca seu superior ali num rompante de raiva ali quando ele vai visitá-lo. Mas não é só isso. Cara, conforme a gente vai lendo essa segunda troca de cartas entre esses profissionais, a gente vai percebendo que aquele moço, na verdade, é um vampiro. Mas não é um vampiro tipo Drácula, não. ele simplesmente gosta de sugar sangue das pessoas e ele é uma criatura horrível. Mas o curioso mesmo, o pulo do gato aqui dessa história, está na troca de cartas entre esses profissionais e em como eles vão preenchendo as lacunas da história escrita pelo cara. O cara é praticamente um literato, né? Escreve muito bem para uma figura que não teve educação nenhuma desde a infância. A troca de cartas, inclusive, é bem engraçadinha. Cara, que conta interessante, que figura interessante. é desse psicopata que é meio vampiro. Mas é isso, eu fiquei impressionadíssima com essa coisa do... Até onde, né? Quais tipos de lacunas esses psicólogos são capazes de preencher a partir daquele papel escrito pelo próprio cara? Enquanto você está fazendo essa leitura, é como se eles estivessem fazendo uma análise literária, psicológica, de um personagem dentro da literatura. Que é uma coisa que o leitor comum não consegue fazer. Mesmo porque, né? É meio complicado fazer isso com personagens de livros porque a análise psicológica vai além daquilo que está escrito. E muitas vezes periga esse tipo de análise dar ali uns resultados que não foram pensados pelo próprio autor. A não ser que alguns detalhes tenham sido entregues ali na obra que você está analisando. Olha, fica a adicona aqui para vocês, cara. Que conta interessante. E assim, você começa achando chatão aqui a história do cara, né? Quando você vai lendo aqui a autobiografia dele. Mas tem uma magiazinha aqui neste conto que vai te prendendo. Depois que você termina de ler a história do cara, o conto fica sensacional. Então tá aí, ó. Fica a dica para vocês de Um Pouco de Sangue de Theodore Sturgeon. Não faço a menor ideia se a gente tem acesso a uma coletânea de contos somente deste autor. Mas se vocês encontrarem, ó, vale muito a pena a leitura. E Vera, muito obrigada mais uma vez por esses livros maravilhosos. No ano que vem eu trago mais um voluminho desses que ela me mandou para a gente conversar a respeito por aqui. Pronto, pessoal. Encerrei aqui a leitura de Rebeca. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o final do livro. Quem não quiser spoiler, né? É só vocês pularem aí para a próxima sessão deste vídeo. Mas então, ontem eu tinha parado a leitura naquele momento, né? Da revelação, né? O marido matou a ex-esposa. Tá contando isso para a esposa atual. E aí você imagina que ela vai ficar, no mínimo, assustada. Mas não. Ela fica aliviada porque o marido vai dizer para ela que ele detestava a Rebeca. Que ela estava totalmente enganada achando que ele estava lá se lembrando da esposa com amor, carinho e sei lá. Não, não era o caso. Ele vai dizer aqui com todas as letras. Eu odiava a Rebeca. E ele vai contar por quê. Mas assim, cara, ele acabou de confessar para ela que matou a ex-esposa. E ela estava só preocupadinha com Ah, ele não amava a Rebeca. Mano doce. Bom, enfim. Ele vai contar aqui toda a história triste de como ela o manipulou e manipulou todos ao redor. Vai contar sobre como ela sabia que ele era um cara naquela questão do casamento, né? Caseia, pra sempre, ponto final, não vamos nos separar. E que ele tem também um nome azelário. Então assim, tem toda uma questão de aparência também. Ela foi uma mulher muito aceita pela sociedade. Por conta dos bailes e das visitas maravilhosas que ela fazia para todo mundo. Ela era uma pessoa que... Ele vai contar isso aqui também. Ela era aquele tipo de pessoa que sabia moldar o discurso de acordo com a pessoa com quem ela estivesse conversando. Então ela lia muito bem as pessoas e sabia agradar a todos. Dessa forma, ela foi, né, ganhando destaque aí na sociedade. Ele vai descobrir todos os podres a respeito de Rebeca logo, sei lá, na lua de mel mesmo. Então assim, ela tinha muitos amantes. Se casou por interesse, sim. E assim, no final dessa história dele com Rebeca mesmo, você vai ter um embate em que ela vai dizer para ele que ela está grávida de outro homem e que ele não vai contar aquilo para ninguém porque ele está tão preocupado com Manderley e com o bom nome da família. Então ele não só vai criar a criança como vai vê-lo crescer e saber que quando ele morrer a casa vai para aquele filho bastardo. Você vê que realmente tudo gira em torno de Manderley, né? O nome deste livro poderia ser facilmente o nome da propriedade também. Mas ele não aguenta isso. Ele vai dizer, inclusive, que dentre os amantes da Rebeca estava aquele primo esquisito, né? E esse primo está super desconfiadaço de que esse cara tenha matado a Rebeca. Por isso ele fica sondando a propriedade, sondando a empregada, mas tá. Ela está lá jogando um monte de absurdos ali na cara do marido. O marido não aguenta, está lá com uma pistolinha, puf, mata a Rebeca. E aí ele arma todo aquele circo envolvendo o barco, né? Ele mesmo vai lá, faz uns furinhos no barco, tranca o corpo da mulher ali na cabine. Dá um jeito de soltar aquele barco ali em alto mar e isso, o barquinho vai afundar. Dois meses depois surge aquele corpo aleatório na praia, mas já está totalmente, ah, sei lá, gente, difícil de ser identificado, não é mesmo? Ele vai identificar como sendo o corpo da própria esposa, vai fazer aquele velório ali para o corpo aleatório. Enquanto isso, a mulher ainda estava lá embaixo do mar. Só que o corpo veio à tona agora um ano depois. todo mundo sabe que é o corpo dela porque o burrão esqueceu de tirar, né, sei lá, a aliança. Então está lá o nome dele na aliança. Enfim, o corpo foi facilmente identificado dessa vez e aí ele tem explicações a dar. Vai haver um julgamento e aí o marido também é um dos suspeitos, mesmo porque esse primo vai levantar essa bola de que ela teria sido assassinada, na verdade. Por quê? Porque no dia em que ela desaparece, ele recebe um bilhete da Rebeca dizendo que ela tem uma coisa muito importante para contar para ele e pedindo que ele vá até Manderley. só que quando ele chega, a Rebeca já sumiu. Então, como inocentar o marido agora, né, em meio a este tribunal? Meio difícil porque ele realmente foi o culpado, certo? Aí a gente passa para uma tramóia envolvendo um médico que ela teria visitado naquele dia também. Por que nós estamos procurando por esse médico? Bem, porque a desconfiança é de que ela estava grávida de outro homem e o marido a matou por causa disso. Ok, então a gente acha esse médico e esse médico vai contar que na verdade ele não é um obstetra, ele não é um ginecologista, nada disso. Ele é oncologista. Rebeca estava com câncer terminal. Ela morreria dali meses. Então, a ideia de que ela teria se suicidado, né, porque essa é a versão que o marido sustenta. Então, essa versão fica cada vez mais plausível, né, ela sabia que ia morrer, ela era essa mulher cheia de vida, não sei o que lá, ela, enfim. Ela não se submeteria a um tratamento que naquela época principalmente levaria a nada. Ela já estava desenganada, era um tumor maligno, ela sabia que ia morrer mesmo. Aí, olha só, a autora dá a entender que ela teria provocado o marido para que o marido a matasse, porque ela não teria coragem de se suicidar. Eu não sei como isso diminuiria a culpa deste marido traído, mas é isso que acontece aqui. Tudo termina bem na cabecinha aqui da esposinha. Ela está aliviadíssima, o livro mesmo se encerra com um incêndio em Manderley. Eles estão voltando, né, do tribunal para casa, o cara foi inocentado, obviamente, e aí eles veem uma fumacinha, assim, no céu, aí a moça até fala assim, nossa, acho que é a aurora boreal, né, que bonito. E aí o marido diz assim, não, não, não temos aurora boreal no verão, só no inverno. E aí, se aproximando mais um pouquinho, eles notam que realmente era um incêndio no casarão. não sabemos quem botou o fogo na casa, não sabemos se a casa também tem algum tipo de ligação metafísica com Rebeca, e agora que tudo foi solucionado, a casa já não tem mais razão de ser. De qualquer forma, a autora destrói o casarão. Por isso, lá no comecinho, a gente tem a narradora dizendo, ah, esta noite eu sonhei que eu voltei, Amanda. Mas é isso, eu gostaria de saber como é que esta moça vai dormir todas as noites ao lado daquele marido. Achei o desenrolar do novelão aqui meio estranho, mas ainda assim, eu vou falar para vocês, é um novelão bastante satisfatório. E chega até a ser um pouco curioso, né, você acompanhar essa narradora, cujo maior problema da vida é o ciúme que ela sente daquela morta. O marido está lá contando para ela, olha só, matei a Rebeca. E ela está lá, aliviadíssima. Que maravilha, ele não amava a Rebeca. Enfim, depois vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam deste livro. Eu li no original, mas existem edições deste livro em português, vou deixar na descrição do vídeo. É bem escrito, tá, pessoal? Não é assim, não me entendam mal, é que é um novelão. E a personagem da cunhada aqui é disparada melhor deste livro mesmo, não tem jeito. A governanta como a grande vilã da casa ali também dá um toquezinho interessante na história. Você tem esse climão gótico sendo criado por conta deste casarão, que também é um personagem aqui no livro. Tem umas coisas bacanas, sim. Eu parei aqui a leitura ao longo dos dias, com vontade de continuar no dia seguinte, né? Então, isso é um bom indicativo de que é uma leitura que está funcionando, não é mesmo? Então, eu recomendo, sim, este livro para vocês. e agora eu vou assistir novamente a adaptação de 1940 para o cinema. Temos John Fontaine como a narradora bobona aqui do livro e o maravilhoso Laurence Olivier como marido esquisito. Bora lá! Tchau, 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 tchau. Filminho altamente satisfatório, gente Adorei rever esse filme Eu já não me lembrava de muitos detalhes Mas Laurence Olivier tá maravilhoso nesse filme Se você começar a ver esse filme E não estiver gostando Preste atenção na atuação deste homem Que ator, né? Não se fazem mais atores como aquele É impressionante E assim, ele é aquela figura agradável Seria meio difícil mesmo Colocar o Laurence Olivier no papel ali Do cara que vai matar a esposa Então eu me lembro de ter lido sobre isso também No Hitchcock Truffaut Temos vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês Na descrição do vídeo Você tem o Hitchcock dizendo que realmente era preciso Dar uma modificada na história ali Pra que a história ficasse mais palatável Mesmo porque você tem aí um ator Bastante carismático fazendo aí O papel principal também, era uma grande coisa Trabalhar com esses atores naquela época Então, na verdade, a morte da Rebeca Foi meio que um acidente, né? Isso dentro daquele filme, né? Mas só ele estava ali Ele seria facilmente incriminado Então ele bola toda aquela coisa De colocar a mulher no barco E afundar o barquinho Não sei o que lá A Rebeca mesmo É retratada naquele filme Exatamente como ela é retratada aqui Uma mulher que não valia nada Mas realmente os podres, né? Por trás aqui da história toda do livro Foram amenizados naquele filme Por conta da época, talvez Mas o filme ficou muito Como é que vamos dizer? Agradável de se assistir Eu acho que é um filme que envelheceu bem Eu acho que a John Fontaine fez o possível ali, né? Dado o papel, né? Ela era uma figura bastante agradável do cinema Ela era irmã da Olivia de Havilland E ela tem cara, assim, da menina legal, né? E não exatamente a beldade acachapante Eu acho que isso faz um contraponto interessante Com a ideia de Rebeca que a gente cria Porque o interessante aqui neste livro é isso, né? Rebeca já morreu E não existem retratos Existem resquícios da vida de Rebeca Por toda aquela casa No filme eles aproveitaram isso muito bem também A Rebeca não aparece em nenhum momento Digo, não tô falando do fantasma Estou me referindo a quadros, retratos São realmente apenas as reminiscências Das pessoas que amavam Rebeca E sentem falta dela Outra coisa interessante no livro E também neste filme É que a fama de Rebeca não será manchada Apesar de tudo o que vai acontecer aqui O marido em nenhum momento vai a público Pra contar o que realmente acontecia Naquele casamento Então ele preserva aquela ideia maravilhosa de Rebeca Que as pessoas tinham Tanto no livro quanto no filme O filme também se encerra com um incêndio em Manderley Mas nós temos aí a motivação O que aconteceu? Quem colocou fogo naquela casa? Foi a governanta Então no filme essa governanta É uma figura muito mais sinistra Do que neste livro E dada a atuação do Lawrence Olivier A gente realmente acredita Que ele realmente se apaixonou pela menina Que é uma coisa que neste livro aqui Não fica tão claro Naquele momento em que ele está revelando Que ele foi o autor do crime A coisa fica toda meio ambígua A gente começa a duvidar Será que esse cara realmente gosta da narradora? Ou será que ele se casou Só pra manter algum tipo de aparência ainda? E ele escolhe uma jovenzinha boba Manipulável Ele percebe a baixa autoestima da garota Então quanto mais a pessoa é insegura consigo mesma Mais fácil de manipular essa pessoa Então no livro existe essa dúvida Mas no filme não E a direção do Hitchcock está sensacional neste filme também Tem algumas cenas que não seriam assustadoras Mas são Você tem ali a governanta passando com uma velhinha Por trás da protagonista E essa é uma cena bem longa A introdução do filme também Toda muito bem feita Conforme a John Fontaine vai lendo aqui O primeiro parágrafo do livro A câmera vai se aproximando Daquele casarão decadente Aquele jardim todo mal cuidado Aquelas plantas altas Então você sabe que o lugar está abandonado Antes mesmo dos portões se abrirem Então você vai entrando Até você ter finalmente a visão da casa Eu acho genial Fica aí a recomendação pra vocês Assistam, prestem atenção no Laurence Olivier Que vai ser sucesso Agora eu vou assistir sem a menor vontade Mas vou Vou assistir aquela refilmagem Tá na Netflix Vou ver esse filme Daqui a pouco eu volto então Pra comentá-lo Voltando aqui rapidinho Gente eu não estou gostando do filme Então parei o filme lá rapidinho Porque eu me lembrei de que este livro aqui Saiu da nossa latinha de livros por ler Que eu ganhei de presente da Vanessa Quando a gente Vanessa do céu Quando foi isso hein 2013, 2014 Então a Vanessa fez essa latinha aqui pra mim Com o logo antigo do canal E aqui eu coloquei então Todos os títulos de livros não lidos Que eu tinha na época E que faziam parte de Projeto de leitura que eu tinha Porque eu já Já fui essa pessoa que fazia Projeto de leitura Rory Gilmore E sem livros do não sei o que lá Hoje em dia só faço Projeto de leitura do Literatura Fundamental Vou deixar um link pra lista completa Que fica lá no blog Mas todos os livros que eu leio Que fazem parte da lista Do Literatura Fundamental Eu deixo o link na descrição pra vocês Eu acho que ela está atualizada O último livro lido Acho que foi o Mrs. Dalloway Posso estar enganada Sinal de que já está na hora De revisar aquela lista Mas então Todos os livros estão ali A Vanessa já me entregou uma latinha Na verdade ela me entregou uma latona Na última vez em que a gente se encontrou Em um evento em São Bernardo Mas eu falei pra ela Primeiro eu vou terminar Todos os livros da latinha antiga E depois eu coloco aquela lá em uso Então vamos lá Vamos tirar o próximo livro da latinha Vamos ver aqui pessoal Aqui ó Um conto de duas cidades Esse livro já foi lido Tem um vídeo antiguinho aqui no canal No mesmo vídeo eu comento Uma biografia excelente Sobre o Charles Dickens Mas esse é um livro que eu ainda quero reler E fazer uma resenha mais caprichadinha Então vou deixar aqui Talvez no ano que vem eu tenha tempo De reler este livro Mas vamos tirar um livro inédito aqui Vamos lá Gente eu acabei de dizer Mrs. Dalloway Já tem vídeo no canal também Como essa latinha aqui foi montada Quando eu conheci a Vanessa Já faz quase 10 anos Então vai ter livros aqui Que eu já li E já tem vídeo no canal Vamos lá Tristan Shandy Que bom Porque saiu uma edição novinha Vocês viram? Então dá bom Próximo livro Retirado da latinha Que será lido aqui no canal Será Esqueci o título completo deste livro Ele tem um título longo Peraí Vamos descobrir A vida e as opiniões do cavaleiro Tristan Shandy Então é isso Vou desencalhar aqui a minha edição de Tristan Shandy E esse será o próximo livro lido Da nossa latinha de livros por ler Só lembrando que Vanessa Tem canal aqui no YouTube Tem o Instagram literário também Vou deixar todos os links na descrição do vídeo E ela também é apoiadora aqui do TLT Então é isso Agora eu vou parar de enrolar E vou voltar pro filme Gente Eu ainda tenho cerca de uma hora Daquele filme pela frente Mano do céu Tá um sofrimento Acho que eu vou ver passando pra frente Eu tô até um pouco chocada De quão ruim é aquele filme Meu Deus do céu Em geral eu não desgosto da Lily James Ela tá em alguns filminhos aí Até naquele seriado de Guerra e Paz Que eu gosto bastante Mas gente do céu Que filme ruim E eu gostaria que tem umas pessoas famosas ali A governanta É aquela atriz dos quatro casamentos e um funeral Esqueci o nome dela Mas é uma baita de uma atriz E o marido, galã É aquele moço do Me Chame Pelo Seu Nome Que andou tendo os probleminhas meio cabeludos Em Hollywood ultimamente Não vou falar nada não Vocês procurem aí pra saber Porque o negócio é chocante Não digam que não avisei Mas então Mas gente o filme é ruim do começo ao fim Ele é todo exageradão Eu fiquei com a impressão de que eu estava assistindo A uma paródia de um filme antigo Sabe? E a cena do baile? Eu não vou dizer nada Apenas assistam E prestem atenção na cena do baile Que coisa bizarra Vergonha alheia mesmo Dá vontade de se esconder Enquanto aquilo ali tá acontecendo na tela da sua televisão Bem Vou confessar que eu não aguentei ver o filme inteiro A partir deste momento alto do filme Que é a cena do baile Eu passei a assistir passando pra frente O personagem do primo Que é feito por um ator muito bom também No filme de 1940 Mano do céu O que é aquele primo? No filme novo Eu acho que a única pessoa que tá bem neste filme É realmente a governanta E o filme é uma versão do filme de 1940 E não do livro Portanto você também tem A explicação Pro incêndio da casa Quem colocou fogo na casa foi A governanta também Mas depois temos uma cena dramática Dela se jogando do penhasco E depois disso a gente ainda tem Um twistzinho no final Você ainda vê ali uma breve ceninha Meio que mostrando assim Que tudo mudou Assim pra que os dois pudessem Continuar juntos Sabe? Achei bizarra aquela última cena Resumido eu não recomendo Tá? Por mim vocês podem pular aí Tranquilamente nesse filme de 2020 Mas assistam o de 1940 Vocês precisam ver Lawrence Olivier Até a gente acredita Que ele realmente não matou a esposa Naquele filme Mas é isso pessoal Recomendo o livro Eu vou deixar o link Pra onde vocês podem encontrar Esta edição aqui Não achei a leitura difícil Do livro em inglês Uma leitura que flui tranquilamente E é isso então pessoal Encerramos aí mais um vlog Aqui neste canal Deixe pra gente nos comentários Suas dicas né Para um próximo vlog Eu sempre pego dicas de vocês Para o próximo vlog Então tá Se vocês tiverem ideias bacanas Não deixe de compartilhar com a gente Certo? E é isso Vou ficando por aqui Mas antes gostaria de agradecer Mais uma vez a todos os apoiadores do canal Vocês estão vendo os nomes deles Aqui ao lado E na descrição do vídeo Você também encontra todos os links Para os perfis literários do pessoal Que apoia o TLT E que também produz conteúdo sobre livros Aqui no YouTube E no Instagram Caso você queira se tornar um apoiador do canal Já deixo aqui Meu muito obrigado de coração Dê uma olhadinha no primeiro link Que eu vou deixar na descrição deste vídeo E é isso então A gente se vê nos próximos vídeos do canal Um beijo grande E até mais 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 Um beijo grande Amém. Amém.